Música Brigas, tumultos e muitas confusões voltaram a se tornar frequentes no cenário do futebol nacional. Fato tem preocupado torcedores e autoridades brasileiras. Quer dizer, isso está percorrendo em todo o Brasil, não é só na nossa Paraíba da U. Na tela. A violência no esporte é um tema que sempre gera grandes discussões entre autoridades, estudiosos e amantes do desporto. Mas apesar de ser um problema antigo e bastante conhecido no mundo da bola, fatos lastimáveis sempre voltam a manchar os espetáculos esportivos. Nos últimos meses, essa situação tem ocorrido com certa frequência no cenário nacional, marcando de forma negativa os jogos e partidas decisivas. No dia 11 de maio, durante a partida entre Flamengo e Ceará pela Copa do Brasil em Fortaleza, o técnico Vanderlei Luxemburgo, o meia Ronaldinho Gaúcho e o goleiro Felipe se envolveram em um princípio de confusão durante o intervalo da partida. Os rubro-negros reclamavam do árbitro e quase entraram em confronto corporal com os policiais que faziam a proteção da arbitragem. No confronto entre Fluminense e Argentino Júnior, no final da primeira fase da Taça Libertadores da América, a equipe brasileira venceu a partida por 4 a 2 na casa dos adversários, no dia 20 de abril. Porém, no final do jogo, os jogadores com missão técnica e dirigentes das duas equipes se envolveram em uma confusão generalizada, com muita pancadaria, socos, voadoras, chutes e pontapés ainda no gramado. De acordo com a polícia, o fato também gerou problemas em novas brigas entre torcedores na saída do estádio e nos arredores. Também no dia 20, jogadores de Botafogo e Havaí se envolveram em uma briga no final da partida que eliminou a equipe carioca da Copa do Brasil, no estádio da Ressacada. Após o apito final, o atacante Loco Abreu do Alvinegro Carioca partiu para cima do meia Marquinhos do Havaí, criando um tumulto e muitas agressões entre os atletas. A confusão teria sido ocasionada por conta da marcação de um pênalti duvidoso que garantiu a classificação da equipe catarinense. E no último final de semana, outra confusão voltou a chamar a atenção das autoridades esportivas. Na final do campeonato pernambucano entre Santa Cruz e Esporte. Após a cobrança de pênalti e o apito final da partida, o meia rubro-negro Marcelinho Paraíba partiu para cima do volante Everton Senna da equipe Tricolor. Fato que gerou confusão e muita correria em um momento que deveria ser de festa e comemoração. Outras cenas lamentáveis também são registradas nos gramados internacionais. O que nos leva a um questionamento se um dia o esporte realmente estará livre desse tipo de situação. Abertura 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 Amém.